Bom Jesus da Lapa, Bahia, ponto turístico, vamos fazer uma visita na igreja de pedra. Ambiente muito bonito, turístico, onde tem várias grutas dentro da montanha de pedra. As imagens, imagens, estátuas. Mais uma ao pé do Moro. De pedra, aqui em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. A igreja de Bom Jesus da Lapa, em pedra natural. É uma caverna. Tem várias galerias. A igreja de Bom Jesus da Lapa, em pedra natural. Interessante. Como é bonita a natureza. Aqui tem uma sacada. Uma vista. Tem um pequeno rio lá embaixo. Estamos aqui, aproveitando o passeio. Um ponto turístico. Um ponto turístico muito bonito. 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 Homem Mateus, Leão Marcos, Lucas, São Lucas, Águia João, São João Evangelista, símbolo dos evangelistas. Subindo mais uma galeria. Vamos subir. Grota São Geral. Sala das Promessas. Tchau. Tchau. Vamos lá. E assim segue mais uma galeria. Bruta Santa Luzia. Precisa baixar um pouco, porque é estreito o caminho. Mais uma baixadinha. Você está gostando dos vídeos do Mamute Brasil Motor Romer? Curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Mais um buraco lá para cima. Mais um outro para lá. Acredito que não dê para subir por lá. Posso pôr por outro caminho. Olha a altura disso aí. Olha só. Olha aqui. É uma caverna ou leva a outra? Tudo na pedra. Bruta São Geraldo. Bruta São Geraldo. Igreja de Pedra do Bom Jesus da Lapa. Aqui na Bahia. Várdelo lá. Dove que lê. Sim. Tchau. Tchau.